Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma notícia que saiu de que Andressa Suíta, segundo fontes próximas ali, amigos do casal, Andressa Suíta, ela teria feito uma exigência ao Gustavo Lima pra poder assumir esse relacionamento novamente. Você que é novo aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e deixa seu comentário aqui, você que torce pela volta do casal, a oficialização dessa volta, deixa o like no vídeo. Todo mundo já percebeu, né gente, a gente sabe que eles estão juntos. A Andressa Suíta, ela aparece ali por tabela, né, dos stories ali, dos lugares ali que o Gustavo Lima tá, quando eles viajam, a Andressa Suíta aposta que tá lá em Angra, o Gustavo Lima também, eles não fazem questão de esconder que estão no mesmo lugar, porque cada um posta seu stories ali, né, afinal eles postam tudo pros fãs, mas juntos de verdade, abraçados ali, como um casal mesmo assim, né, tá bem difícil da gente ver, né. E muitas pessoas estão falando, gente, que pra Andressa Suíta ela dizer novamente que voltou com o Gustavo Lima, ela fez uma exigência, e essa exigência, sabe o que é, pessoal? De que os dois teriam que renovar os votos, pois é, pra ela se sentir mais segura, né, gente, porque afinal o Gustavo Lima chegou de uma hora pra outra lá falando em terminar o relacionamento, acabou com tudo, ela ficou ali insegura. E aí ele quis voltar e tal, voltou atrás, o casal está se entendendo novamente, estão numa fase bacana pelo que eles postam ali nas redes sociais, né, mas pra contar pra todo mundo que eles voltaram mesmo, pra ela se sentir segura, ela pediu a renovação dos votos, uma cerimônia ali pra renovação dos votos, digamos que um casamento novamente, né, gente, uma festinha ali e tal, né, aí sim eles iriam contar pra todo mundo que estão juntos novamente, como que não aconteceu ainda, né. Mas é isso, gente, segundo amigos próximos ali do casal, Andressa Suíta só aceita dizer que voltou com o Gustavo Lima com essa condição, ele aceite fazer uma renovação dos votos ali pra ela se sentir mais segura depois do que aconteceu, né, dele ter chego lá e terminado o relacionamento e como ela contou naquela época, ela ficou até meio assustada, né, gente, com o que aconteceu. Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aqui na tela e até o próximo vídeo, hein, fiquem todos com Deus!